Felicidade 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 Procura em vão Te encontrar Não sei Será A casa Pequenina Toda em Nós Será O Sorriso De amor Será Nos Do Do Acorrer Será Nos Campos Ver Merdição Florescer Felicidade 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 Onde eu Te encontrar, não sei Será na casa Pequenina toda e o flor Será para um sorriso de amor Será num sonho Me regalo a correr Será nos campos Verdes a florescer Felicidade, onde está? 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 Amém.